No campus de Videira, são 14 cursos à disposição dos interessados em ingressar no segundo semestre. Os dados de cada curso, como o número de vagas disponíveis, investimentos, objetivos, disciplinas, professores e áreas de atuação, também podem ser conferidos no site da UNOESC, bem como no edital, em que constam todas as informações sobre as inscrições, seleção, classificação e matrícula. A vice-reitora da UNOESC Videira, Carla Fabiana Cazella, lembra que as inscrições do seletivo UNOESC seguem abertas até o preenchimento das vagas e o início das aulas está previsto para o dia 24 de julho. Destaca ainda que muitas das vagas têm possibilidade de bolsas de estudos. Para quem ficou em dúvida ou não conseguiu adentrar no ensino superior no primeiro semestre de 2023, nós estamos aí novamente com uma oportunidade. Estamos convidando a comunidade, as escolas, os pais, os jovens que estão aí com as suas dúvidas para que venham para a UNOESC Videira. Já estamos com o processo seletivo para as vagas remanescentes do segundo semestre deste ano em aberto. 10 de abril, abriram-se então as vagas para a entrada no ensino superior na UNOESC Videira, segundo semestre de 2023. Várias oportunidades, então, temos aí a área das ciências sociais e aplicadas, a área da saúde, a área das exatas com a engenharia, ciências da computação, a área também da formação humana com as licenciaturas. Gente, nós temos muitos cursos, são 14 cursos com vagas remanescentes em aberto, com possibilidade de bolsa de estudo. A vice-reitora lembra ainda que os interessados podem se inscrever no site da universidade e faz um convite especial para que a comunidade e demais interessados visitem a universidade e conheçam toda a estrutura à disposição dos estudantes. A gente convida a comunidade para que venha conhecer a UNOESC. Nós estamos aqui no período vespertino e noturno, chegando na UNOESC, logo na entrada, tem o serviço de apoio estudante e também a secretaria acadêmica. Qualquer um desses setores pode informar para vocês aonde que fica a sala dos coordenadores de curso. Os coordenadores podem tirar as dúvidas, podem apresentar a estrutura do curso, a biblioteca, os laboratórios, como é que é a dinâmica das aulas, qual é o corpo docente, o que precisa para fazer arquitetura, o que precisa fazer design, o que precisa fazer administração. Ah, eu quero área da saúde, tem fisioterapia, tem biomedicina, tem farmácia, tem educação física, ah, eu quero engenharia, tem engenharia química, tem a pedagogia nas humanas, tem o direito. Gente, tem 14 cursos, repito. Vocês podem entrar no site da UNOESC, www.unosc.edu.br, tem lá, logo na entrada, cursos, ensino superior, vocês vão encontrar os cursos, o campus de Vineira e vai aparecer todos esses 14 cursos que a gente está ofertando aqui. Mas o mais legal é vir aqui, é conhecer, é já ter essa experiência, que é isso que a gente quer proporcionar para vocês. Então, você aí que estava em dúvida, que não efetivou sua matrícula no primeiro semestre, não perca a oportunidade. Gente, o mundo é feito de oportunidades, mas as oportunidades aparecem, são encaixadas em quem está preparado. E para a gente estar preparado, a gente não pode parar de estudar. São ciclos que se fecham e ciclos que se renovam. Então, hoje aqui na UNOESC a gente tem a graduação, a especialização, a UNIT, que é a Universidade da Terceira Idade. Nos procurem, porque as oportunidades são aqui.